Música Pessoal, está nevando e nós vamos viajar! Eu, o Bruno, dois amigos, Nayara e Leandro e nós vamos para Rabin! Nevando bem de levinho e agora a gente está indo para a extração de trem, que é aqui perto, que a gente vai de trem, vai gastar umas 5 horas até chegar lá e a gente vai pegar um trem de cama, que vai ser bem legal, a gente não sabe como vai ser isso, mas a gente vai ver junto com vocês. Chegamos na estação de trem e vamos lá, né gente? Vamos lá porque os meninos não esperam, nem o trem! Chegamos na estação de trem, agora a gente vai lá pegar o trem e olha o pessoal ali, ali os dois, aqui o Bruno e aqui sou eu e vamos lá que está fazendo frio, sei lá, menos 10 minutos. Entramos dentro da estação, aqui está a Nayara, quanto de frio está aqui, né? Menos 10 minutos. Menos 10 minutos, gente! Está muito frio, né? Ó, vamos subir. Deixa eu passar a mala em cima do cadáver, né? Deixa eu passar na frente nesse cadáver. O Bruno ali atrás. Olha, entramos dentro da estação de trem, estamos eu e a Nayara. Olha a lanterna! Olha pessoal, esse balãozinho aqui ó, a Nayara acabou de me contar que se chama lanterna. Eu, para ser sincera, eu não conhecia, mas agora eu sei, né? O que que é e como se chama. Mas é feito para quê? Só para respeitar do ano novo, traz boa sorte. Ah, legal! Esse é o trem novo, cara! Olha, tem cheio, está cheio de caminha lá dentro ó, te falei que era cama e ó. Vamos ver como que vai ser esse trem. O que que você está achando? É engraçado demais. É mesmo? Não, eu não estava na cama não, eu quero ficar aqui. Olha a rua na cama. Vai dormir muito? Vai dormir a viagem inteira, de boa. Olha a rua. O meu, Bruno? Está com ela. Olha a rua, Bruno. Para cá. O meu, Bruno? Olha gente, como é as caminhas Nossa, vai ficar com chinês, Bruno Vai ser É porque eu passo no pé dele Eu tô tudo rindo Olha, vamos ficar aqui Qual que é o meu, Bruno? A sua é do meio A sua é essa A minha é lá em cima Não, a da Erika é a 11 do meio É essa aí E a da Nayara lá em cima Vai gente, fala Como tá sendo a experiência Pra vocês Como tá sendo a experiência de vocês Pegar um trem com cama E curtir Engraçado Vamos ver Depois vocês contam então Ó, tem mais cama pra lá O Bruno A cama dele não fica aqui Isso aqui é 12 e meio Não é 12 e igual a coisa O que? Isso aqui é a aula O chão é em cima O John é no meio Então amor, você vai pra cima? Vou Tem a janelinha ali Ó Tem até a mesinha aqui Pra comer A da Erika é a 11 do meio Você senta aqui do meu lado Ó, não é de vídeo Será que cai? A cama cai? Que má O Leandro e o Bruno Tá gostando? Eu vou ver onde é que é meu lugar lá Eu tô no meio de chinesada lá Qualquer coisa Pode vir sentar aqui comigo De boa Deita ali Você gostou também, Nayara? Foi muito engraçado Vou deita ali pra ver Deita lá Vamos ver Vamos registrar sua experiência Só não dá pra levantar É pequenininho, né? Mas aí, ó Tem a cobertinha pra cobrir Vai dormir a viagem inteira É bem alto, né? Jaiu, Jaiu Força Nossa, top demais, véi Top Tá curtindo Tá todo mundo curtindo as camas De boa Força, Nayara Não tá conseguindo Quer pezinho? Olha o Bruno Sou o Bruno É gostoso demais O que que ele falou? É na do meio Não, é na do meio Ela é na do meio, Bruno Você é da conta? Bom Acho que só veio pra nós ver Deixa eu subir, então Grava aí Cuidado, menininha, atrás Grava aí A sua é a do meio, né? Vou colocar aí Tá onde você põe seu sapato? Em cima Aqui, ó Ai, ai, ai Bora lá Subir A bonita tá achando que é fácil Subir na cama Eu saí com a macaca Olha aí Que assobiu mesmo Fé da puta Sai com a mãe Fai que enfiou o pé na cara da menina O Améa tá passando Bem na hora que eu tô aqui Agora Nós vamos deitar aqui E fica de boa O Bruno não vai ficar aqui com a gente Coitado Vai ficar em outro lugar Mas dá pra sentar ali Dá pra sentar aqui Se você quiser Olha, pessoal O trem começou a andar A gente já curtiu as camas Todo mundo já tirou foto A Nayara achou muito engraçado Eu tô encantada com a cama Tá legal demais Agora a gente vai esperar Cinco horas de viagem E na hora que chegar lá A gente mostra pra vocês A gente vai numa No lugar lá Que tem esculturas de gelo Então eu não vou gravar mais Senão não vai ter bateria É Não vai ter bateria pra gravar Então Vou poupar a bateria E chegar lá Eu mostro pra vocês Bom, pessoal Chegamos no hotel Ó, o hotel é bem pequenininho Mas é bem aconchegante Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês Agora A gente vai no banheiro E vai lá pra O Ice World Eu acho que é assim que chama E lá tem muitas esculturas de gelo E diz que é bem bonito Então a gente já vai lá pra conhecer Porque dizem que é bonita a noite E agora já são seis da tarde Então a gente vai pra lá E eu vou mostrar tudo pra vocês Algumas de vocês me pedem pra falar um pouco sobre o frio daqui É bastante frio Igual em Cheyenne tava menos dez Aqui tá menos dezesseis Menos quinze Quinze Mais ou menos, sabe? Então é bem frio Então tem que colocar um casaco em cima do outro Pra ficar bem quentinho E aqui a sensação térmica é mais fria ainda, sabe? Então tem que vestir bastante blusa E é isso pessoal Não vou falar muito não Porque esse vídeo vai ficar muito longo E chega lá eu vou gravar pra vocês E eu tenho que poupar a bateria Então Eu vou gravar o que der pra gravar pra vocês Chegamos Olha ali A cidade de gelo Agora a gente vai pegar os ingressos E depois vamos pra lá Deixa eu dar um zoom pra vocês verem E aí Nayara? Tá sentindo muito freio? Cala a boca Cala a boca Tá dorinha? Olha lá a Elis Aqui tem, com certeza Mas deve estar frio e congelado Olha que lindo, gente Olha Tudo feito de gelo Muito lindo Olha Olha, gente Que lindo que é aqui É muito bonito Mas é muito frio Vamos subir essa roda aqui Grandona Subi lá em cima Pra ver a vista E O pessoal tá descendo aqui No escorregador Ali Vamos lá Olha Olha, gente Tá tão frio Que precisa segurar isso aqui Que é pra aquecer as mãos Porque é muito frio E o morango Que ela acabou de comprar Mas tá totalmente congelado Congelado Congelado, gente Olha lá Tá tendo que chupar O morango Porque não Não tem como comer E olha ali Ali Aí, pessoal Vamos subir Uma escada Que eu não sei Como é que é Que sobe O que que tá acontecendo aqui Que não tá subindo Mas Acho que é porque O espaço é bem pequenininho Aí tava sendo Muita Ui Ai, tá escorregando muito Tá escorregando muito Olha Olha, gente São muitas esculturas Porém é muito frio E assim É muito frio, gente Sensação técnica É muito frio Os dedos doem muito Mesmo de luva Dói muito Cuidado E tem que descer Com muito cuidado Pra não escorregar Ali Tem que descer Muito cuidado aqui Olha Tem uns castelinhos De gelo Bem legal Bem diferente Mas acaba que a gente Não curte tanto Porque o frio É tanto Que você se preocupa Mais com o frio Do que Com as esculturas Cadê o Nayara Ah Olha, gente Que lindo Olha Olha aqui Que legal Olha Como é lindo Mas é muito frio Muito frio mesmo Eu tô com medo De subir Esses trem Eu tô com medo De subir Porque tá escorregando Muito Mas eu vou esperar Onde Pisa na neve Eu vou subir Pior que a própria neve Tá escorregando Olha Olha ali, gente A vista Olha que lindo Que diferente Ali Nayara Tá aqui na frente E o Bruno Também tá passando Aqui na minha frente Agora Olha que lindo Ali Olha que lindo Gente Que diferente Olha ali Tem um Buda De todo tamanho Lá na frente Olha que lindo Ô, me espera Pessoal Tá que sobe Ali, ó Tá que sobe Eu tenho que subir Com muito cuidado Porque tá muito Escorregadio E muito frio Também E muito frio E muito frio